No vídeo de hoje nós vamos conhecer Ituiutaba no interior mineiro. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, pontos turísticos, sua história e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal. Vem comigo! Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Ituiutaba é um município do interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Sua população, em 2021, de acordo com o IBGE, já era de 105.818 habitantes. A cidade é um polo regional, atendendo com serviços variados a região do Pontal do Triângulo Mineiro. Tem no agronegócio e na prestação de serviços seus principais elementos e fonte de divisas. Em relação ao setor secundário, destacam-se várias empresas de nome nacional e internacional, tornando a cidade um importante polo industrial. Em relação à infraestrutura, no setor educacional, por exemplo, A cidade é referência regional e conta com grandes faculdades e universidades que juntas atraem um grande número de estudantes para seus campos. Algumas delas são a Faculdade Mais de Ituiutaba, a Fac Mais, a Unopar, com vários cursos presenciais e EAD, a Universidade do Estado de Minas Gerais, localizada no bairro universitário, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, cujo campus da cidade de Ituiutaba recebe o nome de Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, a FACIP. Além do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o campus Ituiutaba, localizado no bairro Novo Tempo II, e muitos outros. Já na saúde, um dos principais equipamentos é o Hospital Nossa Senhora da Abadia, o grande e moderno São Joaquim e muitos outros equipamentos. A rodoviária de Ituiutaba é o principal meio de chegar ou sair da cidade, além do pequeno aeroporto regional. Seus principais pontos turísticos são a Praça Cônigo Ângelo, no centro da cidade, e, claro, a Catedral São José, que juntos forma um belo conjunto arquitetônico da cidade, além de outros atrativos espalhados por todo o município. Agora vamos conhecer um pouco da história dessa bela cidade. Ituiutaba teve vários nomes no decorrer de sua história, como, por exemplo, Campanhas do Tijuco, Capela do São José do Rio Tijuco, em 1833, Distrito de São José do Tijuco, em 1839, Vila Platina, em 1901, e, finalmente, Ituiutaba, em 1915. De origem tupi, esse nome significa Aldeia do Lamaçal do Rio. Seus principais fundadores foram os desbravadores e viajantes Joaquim Moraes e José da Silva Ramos, cujos descendentes permaneceram nessa região. Em 1830, chegou a essa mesma região o padre Antônio Dias Gouveia, em companhia de seus sobrinhos. Empenhou-se em concretizar a construção da capela e do cemitério com o apoio dos moradores da região. Por volta de 1832, foi edificada a primeira capela em honra a São José, e em torno dela nasce o arraial São José do Rio Tijuco, pertencendo ao município de Prata. A emancipação aconteceu por força da lei estadual, número 319, de 16 de setembro de 1901, passando a chamar-se Vila Platina. Em 1915, o município passou-se a chamar-se, finalmente, de Ituiutaba. Hoje, Ituiutaba é uma importante cidade da região do Triângulo Mineiro, como já foi dito aqui, com grande destaque para o agronegócio. E se você está gostando de conhecer essa bela cidade mineira aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Continue conhecendo nossas belas cidades, clicando em um desses vídeos aí em sua tela. Estou te esperando em um deles, hein? Obrigado por sua companhia e até já!